O que aconteceu entre eu e a Kate acabou, tá bom? Mas ela era minha parceira, e eu valorizo isso. Você espera que eu acredite que se você... Ah, então eu acordo. Quem é você? Meu nome é Dr. Jenkins, você sabe onde está? Não, não. Se eu disser que está em um hospital em Wayward Pines, Idaho, te pareceria familiar? O que está acontecendo? A gente conversa sem vestibulação. Você está me ajudando por quê? Eu fui atropelada por uma moto, aí vieram do nada e disseram que eu estava com uma lesão na cabeça e perda de memória. Quando? 21 de outubro de 1999. Já vai completar um ano aqui. Eu estou em Wayward Pines. É 2014. Nós estamos em 2014. Risco de morte. Volte para o Wayward Pines. Além desse local, você morrerá.